O caminho para vencer a dependência química é difícil, um processo que demanda força e persistência. Para quem fuma, desconfortos físicos e psicológicos são recorrentes durante o processo de recuperação, que exige inúmeras tentativas. Com o intuito de auxiliar quem deseja parar de fumar, o grupo de apoio Deixando de Fumar Sem Mistérios foi criado na Universidade Federal de Santa Maria. O projeto de extensão conta com a participação de acadêmicos dos cursos de farmácia e medicina e consiste em oferecer apoio, informação e tratamento para quem deseja parar com o consumo de produtos derivados do tabaco. Esse projeto, ele para mim é muito, muito, muito querido e eu acho que ele tem tudo para dar certo, para auxiliar os pacientes, as pessoas da comunidade santamariense, principalmente aqui de Camobi, do campus, a parar de fumar e também para ter essa qualificação da nossa formação enquanto médicos aqui dentro do nosso curso de medicina da UFSM. A iniciativa que começa no mês de junho vai ter quatro encontros, realizados uma vez por semana com duração de uma hora em média. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pelotas do Sul do Estado chama atenção para um novo problema. Um a cada cinco jovens entre 18 e 24 anos usa cigarro eletrônico no Brasil. Isso representa quase 20% da população desta faixa etária. E os homens são os maiores consumidores. O índice é de 10% entre eles contra 4,8% entre as mulheres. O cigarro eletrônico que costuma funcionar com bateria acionada para esquentar um líquido que geralmente contém nicotina, aromatizantes e outros produtos químicos pode até parecer menos ofensivo do que o tabaco. Porém, a pneumologista Alessandra Fleig afirma que é tão prejudicial quanto o cigarro comum. Entre os jovens a gente tem visto um aumento do consumo, principalmente dessas formas atípicas de consumo do tabaco, como o cigarro eletrônico e o narguilé. E aí tem toda essa questão, o narguilé, por exemplo, o narguilé que parece que é uma coisa que tem sabor, que passa na água, aquele vapor que passa naquela água. As pessoas acham que pode não ser prejudicial. E o que a gente observa em termos de equivalência é que uma sessão de narguilé pode equivaler a mais de um maço de cigarros consumidos. A gente não tem tempo, o cigarro eletrônico é uma coisa recente, a gente tem visto complicações já descritas na literatura de doença pulmonar aguda grave pela inalação do vapor do cigarro eletrônico. Mas a longo prazo a gente não tem ainda essas respostas. Mas ele é uma substância inalada, que com certeza tem nicotina, é prejudicial ao pulmão. A maioria desses dispositivos não tem um controle de qualidade, a gente não sabe o que está inalando. E com certeza logo a gente vai ter descrição mais detalhada na literatura do malefício do cigarro eletrônico. Então, ao meu ver, não parece uma opção, como ele veio, para parar de fumar. Não é uma opção mais saudável. A venda de cigarros eletrônicos é proibida no Brasil desde 2009 pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mesmo assim, é fácil encontrar cigarros eletrônicos sendo comercializados, especialmente na internet.